Bem-vindo ao Wine Actors, o programa que mostra os atores do vinho pra você. Hoje nós temos uma entrevista com meu querido amigo Jean-Claude Cara, um franco brasileiro, que tá cheio de novidades, você vai adorar saber tudo que ele tem pra contar, mas depois da nossa abertura. Jean-Claude, meu amigo, nesse Bocu. Encantado de estar com você, Dido. Olha, obrigado por essa... Muito feliz. Você trouxe um vinho, vamos fazer um brinde aqui? Sante. Você trouxe um vinho que você fez lá, lá em Boni. Isso, é, em Boni, ao lado de Boni, em Savigny Le Boni, eu tenho parceria com uma vinícola lá e essas uvas vieram do Bojolet pra ser vinificado na Bourgogne. no centro da Bourgogne, né, em Boni, na capital do vinho. E a ideia é fazer um Bojolet, eu sou apaixonado pela uva Gamet, né, é a uva que pra mim, pra todo francês, da antiga, né, dos ancestrais, vamos dizer assim, que bebe no seu dia a dia, né. Hoje ela, infelizmente, foi... Vive um desprestígio errôneo, né. Errôneo, né, e hoje a região começa a voltar, né, mas... E o superaquecimento também tá propiciando valorizá-la, é verdade, né? Não, é o contrário, é o contrário. Na verdade, a Bourgogne do Norte, né, onde hoje nós temos a Côte d'Or, que deveria plantar a Gamet. Tá, mas não quer nem saber. Não quer porque, do mesmo jeito que tornaram ela infame, hoje você não pode dizer que um Grand Cru vai ser feito com a Gamet. O Chambertin-Grancru, por exemplo, foi classificado o Grand Cru no século XIV com a uva Gamet. Ah, é? Não liga. Sim, a Bourgogne toda era plantada em Gamet em período quente. Olha só, gente. Em período frio, os monges passavam ao Pinot Noir. É que o mundo conheceu a Bourgogne, o marketing, o business, o comércio... Com uma fase de frio. No frio, no período frio. Olha, que interessante. Século XVI até os dias de hoje, período frio. Hoje nós já estamos há 50 anos aí, galgando para a entrada do período quente, que é a cada 400 anos na história. É, exatamente. É uma curva cíclica, isso é cíclico, né? Então essa história que é o homem aí, cada um tem uma frente, mas para mim, não desce quando eu vejo a história, isso há 3 mil anos analisando a história do mundo... Essa coisa, ela é fortuante. Ela é cíclica, isso já aconteceu, né? Mas bom, isso é um assunto... É que vai durar 400 anos, para nós é a vida toda, né? Ah, sim, nós temos aí calor bravo para vir, tá? Tudo vai se modificar. Como os mouros subiram para o norte da Europa, os vikings desceram para o sul, isso tudo era busca de vida. Busca de poder criar um animal, poder plantar e dar alguma coisa. Você pegar um fato histórico na Bourgogne, o duque Felipe Ardi, ele mandou exterminar o Gamé e deixou aonde? Lá embaixo. No sul. Então, porque no sul, em um período frio, ainda é quente. Que interessante isso, né? Então, e por isso que nós temos na Bourgogne, para tinto Gamé e Pinot Noir, e para branco, Aligoté e Chardonnay. E a prova disso é que os Aligotés hoje, de 10 anos para cá, vêm fazendo vinhos extraordinários. Está ganhando um prestígio enorme. Por quê? Porque era a uva que deveria substituir a Chardonnay. Olha que interessante. Por isso que ela é ácida e foi menosprezada também. Fizeram o kir com ela, colocando o cassis, porque é uma uva ácida. Então, em períodos frios, é impossível você fazer um bom vinho com Aligoté. Olha só. Mas agora, no período quente, os monges usavam ela em períodos quentes. Não usavam a Chardonnay. E por isso que Chardonnay e Pinot estão em Champagne. Olha que legal. É a dança que os monges faziam. Entre o norte e o sul, período quente e período frio. Muito legal. Então, em um período quente, Chardonnay e Pinot faziam grandes vinhos, tanto que tem o Grand Cru, o Premier Cru, Champagne. Por quê? Porque os grandes vinhos tranquilos eram feitos em Champagne, para os monges. Pinot e Chardonnay. E quando era o período frio, Pinot e Chardonnay desciam. E lá ficava Pinot Meunier e outras uvas. Só que aí depois veio o fenômeno do aparecimento do Champagne, que foi um acidente que os ingleses pediram para colocar açúcar, aquela coisa. E foi justamente num período frio. Por que os ingleses pediram para fazer aquilo? Porque o vinho era insuportável. Pinot e Chardonnay, naquele frio, naquele período frio... Devia ser um horror. Insuportável, de acidez, de pouco a fruta, pouco... E eles gostavam, então pediam para colocar açúcar, igual fizeram no Porto. Criaram acidentalmente o vinho do Porto, criaram acidentalmente o vinho de Champagne. Então, assim, tudo explica. A bourgonha, ela se explica no clima. Se você não compreender o clima, você não pode falar da bourgonha. A bourgonha não é a gente falar de rótulo de produtor, é falar de clima. Se você compreender o clima, o terroir, que para a gente lá é uma coisa efêmera, normal, é o grande. O terroir da bourgonha é com dó, por exemplo. E até o climar, né? O climar, a gente fala de climar. Exatamente. Porque é tudo muito minucioso. E isso, um vento muda tudo, um solo muda tudo, uma exposição, enfim. Essa é a magia. Couto, você falou aí, passou por Champagne, você está fazendo isso aqui, é o quê? É um... Esse após o falecimento da minha mãe, eu decidi fazer uma homenagem para ela, a Claudete Maria. É o lado brasileiro que eu tenho a minha mãe. Meu pai é francês, que também nos deixou agora há alguns meses. E minha mãe brasileira, eu fiz essa homenagem e coloquei Claudete Marie. Que bacana. A minha mãe, ela gostava muito da... E é feito aonde? Ele é feito na Bourgonha também. Ah, na Bourgonha. É um climar. Também em parceria com uma vinícola que eu... Tudo isso eu trabalho no desenvolvimento e a gente faz dentro das características que eu quero e aí o Claudete Marie, ele não pode chamar Crémant de Bourgonha porque as uvas vêm também de outra região do sul. Ah, então é vamoçô. É um vamoçô que é champenoise, com autólise de 12 meses, tudo isso. Um grande espumante, mas não pode chamar Crémant, apesar de ser feito na Bourgonha. O Jean-Claude, me conta, a gente, o Jean-Claude tem tanta coisa para falar, é tanta informação e cultura que a gente acaba atropelando. Você é nascido no Brasil ou na França? Eu nasci em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. Meu pai estava aqui a trabalho na Olivete. Na Olivete. Seu pai que é francês. Meu pai foi diretor da Olivete, francês. E a mãe brasileira. É, então ele ficava entre a Itália, que era a sede em Ivréia, né, da Olivete e São Paulo, né, onde eles construíram a fábrica aqui e depois ele acabou indo para o projeto de, quando foi para a Zona Franca de Manaus, aí veio a tecnologia, aquela coisa do computador, da informática e a Olivete fechou. E eu nasci em São Paulo, né, a gente vivia sempre com a cultura francesa, eu tinha, a gente tinha uma mini Provence atrás de casa. É mesmo? Em Guarulhos, onde era a Olivete. Sim. Então eu me criei ali, a minha base e o meu pai. Meu pai me ensinou tudo da terra, tudo do vinho. Ele conhecia vinho já? Sim, meu pai adora, a gente buscava vinho em Jarinu, uva, mosto e terminava em casa. Olha, que legal. É, numa garagem em casa e ali eu aprendi tudo, assim, porque todo ano o vinho do ano era feito em casa. Meu pai me jogava naquela tonelzinho de... Pra pisar. Pra pisar de azeitona. Sim. A gente fez vinho na garagem, a gente também pegava, às vezes vinha de garrafão, eu lavava com areia, garrafa de refrigerante, de cerveja. A gente colocava esse vinho lá do garrafão, meu pai colocava aquela rolinha de cachaça, eu ia fechando com araminho, né, porque às vezes dava o gás carbônico. Então assim, a minha formação enológica foi com meu pai em Guarulhos, olha que coisa maluca. E por origem disso tudo, depois eu acabei, logicamente, tendo um contato, uma paixão pela França, né, aí eu tive um restaurante francês, que aliás a nossa amizade vem daí, que era o Elefant Rouge. Elefant Rouge, exatamente. Um restaurante francês e eu matava... O vinho, você ainda faz o vinho no Elefant Rouge? Faço, faço sim, ele está aí, é um sucesso. E eu faço só duas mil garrafas, né, comecei a fazer em Bento Gonçalves, hoje eu passei com o nosso amigo Maurício Grando. Isso, que é excepcional os vinhos dele, né? É, excepcional. E encontrei lá hoje o terroir, né, eu acho que com aquecimento global o Brasil está mudando também, né, então é na altitude que nós estamos encontrando os bons vinhos hoje, por causa desse aquecimento. É. Então, tanto na altitude catarinense, quanto na altitude do sudeste aqui na Serra da Mantiqueira, eu acho que são os dois locais hoje que o Brasil está fazendo vinhos com qualidade para se comparar. E aí, como é que você foi para a França e como é que você se estabeleceu? Eu fui em várias etapas, né, para a França, mas definitivamente que eu decidi largar tudo no Brasil e está fazendo hoje 13 anos, né, e fui para Burgonha porque um primo meu conhecia é o Bernard Hidolot. Poxa, o grande Bernard, o saudoso. Que também nos deixou... Que virou um padrinho seu, né? Sim, hoje eu sou herdeiro espiritual, vamos dizer, da filosofia dele, né, porque eu acabei sendo um chiita depois que eu compreendi. Porque o Bernard me ensinou o que eu sabia, mas eu não sabia que sabia. É, olha que interessante. Ele foi só me falando, isso é assim, eu falava, mas isso aí, isso que é o bom? Isso que é o melhor? Mas isso aí eu fazia... Eu pensava que aquilo que eu aprendi com o meu pai no Brasil não era, eu precisava ir para a França. Você achava que aquilo era rudimentar e na verdade aquilo é o supra-sumo. Era aquilo que a França tinha perdido. Ah, exatamente. E eu me decepcionei muito na França, né, porque eu fui chefe na França um período, né, e eu vi aquela cozinha, eu falei, não é possível, né, quer dizer que eu tenho que pegar um bûfiburguignon no saco, que compra num atacadista, pra colocar numa gamela, numa panela e esquentar aquilo, e eu falei, mas isso não é a cozinha que eu conheço, né, e eles não queriam, o dono do restaurante não queria que eu perdesse tempo pra marinar 12 horas no bûfiburguignon. Eles já compravam de saco. Que coisa, né. Então assim, eu falei, mas não é possível que na França existe isso, na Borgonha. Lógico que existem os restaurantes que fazem ainda como se deve, mas tá cada vez menos, viu, Dido, assim, tudo se perdendo, a cultura, a história. É um pecado isso, mas você acha que isso é uma tendência? É uma tendência do mundo, do mundo. Hoje a gente viaja o mundo, eu viajo bastante, eu vejo que, pô, eu acabei de vir de Salvador. Você não tem um restaurante que tem um peixe fresco. É mesmo? Não, tá tudo congelado. Não tem. É dramático isso. É dramático. Hoje o próprio turismo europeu, se você não sair das grandes cidades, você não faz um turismo. Não faz. Porque só tem estrangeiro, uma invasão de muçulmano, uma mistura de etnias, os lugares tradicionais fazendo comidas que não são tradicionais. É, é isso que tá acontecendo. Então eu vejo restaurantes que estão na Borgonha e que estão querendo fazer um fusion, uma gastronomia misturada. Fala, mas peraí, aí você quer comer um coque au vin, você quer comer um boeuf bourguignon, um bom escargot, que o bom escargot ele é grande, ele não é esse escargot que vem da Europa do Leste que tá vindo escargot pra França, né, pequenininho, aquela coisa. Então assim, é triste o que tá acontecendo com as culturas a nível mundial. E eu sou um defensor, você sabe disso, né, o vinho pra mim é uma coisa que eu defendo com unhas e dentes, a cultura, a defesa do ancestral. E o ancestral hoje é impossível, é times money. A indústria do vinho não vai suportar fazer vinho de verdade, por quê? A partir de um milhão de garrafas já, primeiro que você não consegue cuidar de um vinhedo olhando pé por pé a doença, então você tem que passar um trator, você tem que colocar um pesticida, um afungicida, um herbicida, nisso você já mata o quê? Você já mata a levedura. É isso aí. Se eu matei a levedura, eu já não tenho uma fermentação espontânea. Se eu não tenho uma fermentação espontânea, para, pra mim eu não considero o vinho. Acabou, já não é o vinho. Eu não considero o vinho. Aí depois vem a filtração, porque o americano, o consumidor moderno, a primeira coisa que ele faz é, né, se aprende até nas escolas. O europeu não faz isso, o verdadeiro não vai nunca fazer isso. Ele põe na xícara, num copo e bebe. É fenômeno. Essa coisa de degustação é dos ingleses, não é do europeu, não é do francês, não é do italiano, não é do espanhol. Eu nunca vi um senhor de 60, 70, 80 anos, meu pai, meu avô, eu nunca vi fazer isso, olhar a cor de um vinho. Então isso que inventou foi o inglês. Que não tinha vinho. Que não é da cultura do vinho. Então a própria degustação. O primeiro livro que explica aroma, sabor, é inglês. Incrível isso, né? E que ao mesmo tempo estabulou as coisas com informações que nem sempre são autênticas, né? Com certeza. Que não respeitam um determinado climat. Não, hoje a gente mistura tudo, né? Eu sou contra também o vinho de blend, apesar de fazer o vinho de assemblage. Por quê? Porque você perde o terroir, né? Se um vinho veio de vários locais, eu não tenho a autenticidade, né? De um local, de uma uva. Então eu não identifico aquilo. Então, cada ano eu faço um vinho diferente. Então eu diria que foi a primeira química do vinho. Tirando ali Portugal, esses lugares mais nativos onde a gente tem a uva. Não sei nem o que uva é. É, Portugal ainda é um reduto que... De autóctono, né? Estão valorizando essa coisa. Gente, olha. Então é o seguinte. Esse aqui é o Jean-Claude Cara, como eu falei pra vocês. Nós vamos continuar aqui. Você vai ver numa outra semana. Acompanhe aí a nossa programação na Chef TV. Acompanhe o Wine Actors. Porque aqui é muito conteúdo pra gente encerrar e ele ir embora. Eu não consigo, tá certo? Saúde, Jean-Claude. Saúde, prazer. Primeiro, depois fazemos outra. Santê. Vamos lá. Acompanhe o Wine Actors.